Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Visita o meu canal de frutas do cerrado. Muita alegria, estou aqui de novo no cerrado, no mesmo lugar para apresentar uma fruta que eu tive aqui há quase um ano. Ela ainda está aqui, permanece aqui. Isso é muito bom sinal porque são as nossas riquezas. Não sei até quando vai ter ela aqui ainda porque as coisas mudam, né gente? Mas aqui o mato é muito bem preservado. Eles colocaram umas fraquinhas, gente. O pessoal colocou umas fraquinhas em umas árvores aí, eu não sei para o que é direitinho. Eu acho que está fazendo uma marcação de alguma coisa. Com a idade da planta, estou dando alguma coisa aqui. Então está muito bem preservado essa parte aqui. Esse consoriamento normal da região. Esse consoriamento normal, entendeu? Aqui é cheio de práticas medicinais também. Muita planta medicinais. Uma hora eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe das plantas medicinais também. Frutas, tem muitas frutas. E aqui esse local aqui, gente, é onde eu tive com a melancia de tatu. Peguei até uma faca lá em casa que eu passei aqui esses dias, melancia de tatu. Olha aí a rama dela aqui, está vendo? Detalhe da flor, mostra por favor aqui. Detalhe da flor dela. Florzinha pequenininha, amarela. Olha aí, gente, olha. Vai ver que ela está agarradinha aqui, está vendo? Essa aqui ainda deve estar quase boa, porque aqui, olha. Está vendo? Vou abrir um aqui para saber. Vou abrir aquele dia. Olha como ela espalha, gente. Ela tem ela para cá também. Aqui, olha. Outros pés, está vendo aqui, olha. Ela espalha legal. Uma fruta muito bonita. Eu não gosto do gosto dela, não, gente. Mas é uma fruta comestível. Mas é uma fruta muito bonita. Eu não gosto, não. Essa aqui parece que está mais verde. Vou abrir ela para vocês. Opa, soltou já. Ela é bem dura, gente. Essa aqui deve estar bem verde. A casca dela é bem dura mesmo. Vou abrir aqui. Rachando e deve estar madura. Aí, olha. Olha o cheiro. O cheiro faz lembrar um pouco o cheiro de uma laranja. Uma laranja. Lembra um pouco o cheiro da laranja da terra. Não é verdade, olha, o meu... Ele está filmando aqui para mim. Vou provar aqui dela aqui. Ela é doce e traz um amargo ao mesmo tempo. Eu não gosto, não, gente. Eu não vou aconselhar vocês a comer ela. Porque não é uma fruta, assim, tipicamente, bem... Que é muito boa mesmo, entendeu? Mas é uma fruta muito bonita. Para quem gostar. E eu não recomendo muito ela, não. Vou levar ela aqui para salvar a semente dela. Entendeu? Aí, ela fica um gostinho na garganta. Eu, particularmente, não gosto muito, não. Está aqui. Mostra, por favor, o detalhe da semente dela. Vou rodear para cá. E aqui, quero mostrar para vocês aqui também. Um pouco encerrado aqui. Vou passar o desse aqui. Essa área aqui está muito bem preservada, gente. Vem? Muito bonito aqui. Já está escurecendo. A imagem não vai ficar tão boa, né? Está fruta aqui. É comestível. Eu não gosto. Para lembrar... Quase lembrar um pouco... Sei lá. Uma laranja. Tipo uma laranja da terra. Alguma coisa mais ou menos parecida. É isso aí, gente. Eu fiz um canal lá também. No Instagram. Acabei de fazer. De frutas do cerrado. Está lá. Frutas do cerrado oficial. Beleza? Quem quiser acompanhar esse canal lá. Sejam muito bem-vindos. O canal... Não é o canal. É o... Não é o que eu posso falar. É o aplicativo do Instagram. Beleza? Aí você segue em lá. Vou colocar alguma coisinha. Algumas fotos também. Vai ter muita foto bonita. Entendeu? Diversas coisas. Para ver se o canal também... O pessoal gosta. Para crescer mais. E o que eu peço a você, gente. Mais mesmo é... Preservar, né? Porque preservação é... É tudo. Porque a natureza... Às vezes aonde você passa... Eu que gosto. Sou uma pessoa que gosto muito, gente. Sou uma pessoa que gosto muito de acampar. Entendeu? Eu acampo. Observo muito a natureza. Os pássaros... Os... É... Peixes. Aonde... Aonde tem... Houve um acidente há pouco tempo. Da... Da vale. Entendeu? Aonde eu acampava. Que é o rio. Rio para o pé. Foi contaminado. Mas é que na parte onde nós estamos aqui... Até que os peixes aqui não morreram, não. Isso é um bom sinal. Graças a Deus. Lá era uma... Uma área lá, gente. Chama Prainha. E lá, pessoal... É muitas famílias... Famílias de... De diversos lugares. Ia pra lá... Pra... Com... Crianças... Tudo quanto lá. Pra pescar, nadar... Acampar... Fazer um churrasco... Jugar um... Um vôlego que tinha uma... Lá é um lugar muito maravilhoso. Eu fiz até um vídeo de... De lá que é do... Da... De cipó de fogo. E cipó de fogo... Eu mostrei um pouquinho o detalhe desse rio. Beleza, gente? Caso vocês querem dar uma olhada lá... No mais mesmo, é isso. Agradecer a vocês que tenham assistido o meu canal. Que... Gosto muito de vocês e... E o compartilhamento... As... Os comentários de vocês... São muito importantes... Porque... Às vezes uma pessoa... Ah, eu conheço essa fruta como tal coisa. Outro fala... Ah, eu conheço como isso. E eu também tô aprendendo muito. Muita coisa aí que eu... Eu vejo, eu não sei. Entendeu? Às vezes eu quero até colocar alguma coisa pra vocês... Mas não sei o nome. Mas às vezes... Tem hora que eu vou colocar... Falar assim... Às vezes você conhece esse aqui. Vocês também... Me ajudam bastante. Beleza, pessoal? Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. Siga com Deus. E até o próximo vídeo, gente.